Hoje, Eduardo Veríssimo tem 49 anos e é dono de uma empresa de publicidade em Santos Dumont. Dudu, como é conhecido, vive e trabalha com a esposa e leva uma vida tranquila. Mas nem sempre foi assim. Na adolescência, o empresário teve contato com as drogas e viveu um dos períodos mais difíceis da vida. Comecei fumando cigarro e foi para essa parte de turmar mesmo, sabe? Com algo também, essa parte de você socializar, de estar no meio da turminha, dos coleguinhas, depois que veio outras drogas, igual a maconha e a cocaína. Se você for para o lado material, eu perdi muita coisa. Eu passei em diversos concursos públicos, estive no Exército muitos anos e o uso de drogas e os defeitos dela sempre me trouxeram péssimos resultados. Dudu é só mais um dos exemplos dessa batalha travada no Brasil inteiro. Segundo o Ministério da Saúde, em 2021, o SUS registrou mais de 400 mil atendimentos a pessoas com transtornos mentais e comportamentos devido ao uso de drogas e álcool. Em Santos Dumont, um dos locais que atende essa demanda e que ajudou na recuperação do Dudu é o CAPS. De acordo com a psicóloga Maria Lúcia, embora a cidade não tenha o chamado CAPS-AD, especializada em álcool e drogas, os acolhimentos para esse tipo de situação ainda assim são realizados pela unidade. A gente vai trabalhar para saber a situação com que ele está, o que ele deseja de fato mudar, para a gente poder fazer, então, o direcionamento dele para atendimento psicológico individual, o atendimento psiquiátrico, se for necessário, para o uso de medicações, porque a pessoa, quando ela para o uso da droga, seja álcool ou qualquer outra droga, em muitos momentos ela fica muito ansiosa, ela perde o sono, ela tem problemas na alimentação por causa da abstinência. Então, a medicação, ela é colocada para ajudar nessa questão da insônia, da falta de apetite, da ansiedade que a pessoa fica pela necessidade do uso, porque o próprio organismo já se acostumou com aquela substância. É oferecido oficinas, que a gente tem oficinas todos os dias, de segunda a sexta, no horário da manhã, e aí a gente pode ver aonde essa pessoa se encaixa. A novidade é que agora, em um espaço mais amplo, o CAPES deve retornar à atividade com um grupo de dependentes químicos, paralisada desde a pandemia. A gente precisava de uma sala, uma sala que pudesse ser bem particular às nossas conversas, porque a gente troca experiências, existem muitos depoimentos, e lá não tinha espaço. Então, nessa casa agora que a gente está, nesse novo endereço, a gente tem uma sala ampla, aonde a gente vai conseguir fazer o retorno desse trabalho. O problema com drogas tem aumentado em Santos Dumont, principalmente no período pós-pandemia. Aqui no CREAS, por exemplo, a internação passou a ser a principal demanda, e os números não param de subir. São três modalidades. A internação voluntária, que o próprio paciente tem essa vontade e aceita a internação de forma espontânea. A involuntária, quando ele já perde o discernimento, e aí, através de médico, o próprio médico requisita, através de um laudo, e aí a família providencia, juntamente com o nosso apoio, a internação involuntária. Até uma observação, a gente conseguiu fazer a primeira internação involuntária agora, tem pouco tempo, porque tinha um liame entre a área de saúde e a gente, os médicos ficavam com um certo receio, uma responsabilidade, a gente demonstrou a lei, a fundamentação, e a gente obteve êxito nesse sentido. E tem a mais grave, que seria a compulsória. A compulsória, através de ordem judicial, é um processo que a própria família entra. Normalmente, o paciente é interditado, que perde a capacidade civil, e através do juiz, a juíza determina a internação compulsória dele. E é um caso extremo, que a gente nunca pretende chegar, mas infelizmente está acontecendo muito, porque aí a pessoa tem que ir à força mesmo. Aí é toda uma estrutura, junto com a PM, SAMU, normalmente tem que sedar a pessoa, é bem traumático. A Prefeitura de Santos Dumont tem um convênio com Itamonte, e as internações acontecem na cidade localizada no sul do estado. A gente tem uma dificuldade na região, em relação às unidades do público feminino. Itamonte é um complexo, digamos assim, são várias unidades, eles aceitam desde o menor de idade, o público feminino e o público masculino. Então, digamos que é um centro de recuperação completo com todos os públicos. Outra que eu digo que é vantagem, alguns usuários acham, em princípio, que é desvantagem, mas eles veem com vantagem, é a distância. Itamonte, eu sei que é um pouco longe, são quase 400 quilômetros, se não me engano. Mas por que seria vantagem? Ele sai do ciclo social daqui de Santos Dumont, a gente sabe que amizades e outras pessoas acabam influenciando negativamente, saindo desse ciclo, a recuperação é mais positiva. E aí também perde contato, até mesmo com traficantes, situações mais extremas, que são ameaçadas. E aí essa distância acaba contribuindo positivamente para o sucesso do tratamento. Além das instituições ligadas ao poder público, a cidade tem também uma rede de apoio formada por igrejas, academias, centros e espaços destinados a ajudar quem deseja sair dessa situação. Um desses lugares é o Narcóticos Anônimos, que atua no município há quase 30 anos e tem encontros semanais toda sexta-feira. O legal é que eu vim descobrir aqui em Narcóticos Anônimos, que é uma doença, que eu sou um doente. Eu tenho uma doença chamada adicção, né? Que eu perdi totalmente o controle e eu vou ler ali, o primeiro passo diz que admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Foi o que aconteceu comigo. Eu perdi totalmente o controle da minha vida, em todos os sentidos, profissional, social. O que eu posso dizer de imediato, que existe a sala de Narcóticos Anônimos, essa aqui, Grupo Recuperação de Narcóticos Anônimos, reunião toda sexta-feira, de 19 às 21 horas, né? E quem tem problema com drogas ou acha que tem problema com drogas, é só ele vir participar da reunião, né? Porque a palavra-chave é pedir ajuda. E os familiares também são bem-vindos. Quem viveu e passou por tudo isso, sabe dos benefícios que uma vida longe das drogas pode proporcionar. A sociedade hoje me enxerga de outro jeito. Trabalhei com políticos, a cidade é importante. Trabalho com a igreja, sou bem-aceito do lugar. A minha vida mudou muito, 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 muito. E eu dou graças a Deus, foi pela ausência, né? Por essa vitória que eu tive. Não só contra as drogas, mas eu falo contra as falas de caráter. Porque as pessoas acham que é só droga, não. Quando você faz usar drogas, você descobre que tem falas de caráter. Ira, inveja, arrogância, egoísmo, tudo isso a gente tem que tratar. E isso eu trago até hoje para a gente ter uma pessoa melhor. Eu procuro se uma pessoa melhor a cada dia. que eu fui antes, comparando a mim mesmo. Sem comparar com os outros, comparando comigo mesmo. Há jeito. É possível largar as drogas. E eu sou exemplo, sou testemunho, vários são. Mas o mais importante é você não entrar. Não começar. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Para quem, para as crianças, para os jovens, para os jovens e crianças, jamais experimentarem qualquer tipo de drogas. porque tem que comparar, tem. Mas são poucos que conseguem parar. E é um caminho de muita dor e sofrimento.